Música Olá, o fim de semana chegou e os cinemas brasileiros continuam fechados em função da pandemia do novo coronavírus. Mas não é por isso que a gente está sem opção. Hoje mesmo já estreou na Netflix o aguardado The World Guards. Filme de ação protagonizado por Charlize Theron que promete ser a maior aposta do estúdio desde Resgate. Também tem Curta Essa com Zac Efron, programa que acompanha o astro de High School Musical, viajando para os destinos mais incríveis do mundo. Tem ainda o reality show, o crush perfeito que foi gravado em São Paulo. E para completar, na próxima quinta-feira, dia 16, a plataforma disponibiliza a produção de 2017, Homem-Aranha, de volta ao lar. Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker voltar para casa e para a sua vida, já não mais tão normal. E tem muito mais que você confere. A plataforma Amazon Prime tem sido uma grande aliada do público cinéfilo durante o isolamento social. E também tem opções como suspense. Precisamos falar sobre o Kevin, o filme de 2012 contra a história de Kevin. Filho da escritora Eva, que desde a infância faz e diz coisas perigosas. No entanto, o que a mãe não sabe é que Kevin está apenas começando. O seu ato final estará além de qualquer coisa que alguém tenha imaginado. Quer reunir as crianças na sala? O sucesso de 2019 Frozen 2 garante a diversão na sequência de um dos maiores sucessos da Disney, em que Elsa, após ouvir uma misteriosa voz, viaja para a floresta encantada e se envolve em uma jornada de autodescoberta. Agora vamos falar um pouco das lives, já que não podemos curtir os nossos artistas preferidos direto no palco. Hoje já começou e está rolando no YouTube o show de Jorge Matheus, Leonardo, Maiari Maraíza e muito mais. Começando agora às 7 horas, Roberta Campos. E tem mais ainda hoje com a última live com a dupla Zezé de Camargo e Luciano, às 9h30 da noite. Neste sábado, as lives começam às 2 da tarde com o sanfoneiro Targino Gondim, passando pelo Pagode, Sertanejo, MPB com Zizi Posse e encerra às 10 da noite com o Furacão 2000, que traz o funk carioca. E no domingo, as lives começam mais cedo, com o samba de Diogo Nogueira ao meio-dia, passando pelo Sertanejo, Axé, música eletrônica e encerrando com a banda de forró Encantos. Tudo no YouTube. Muitas opções para você levantar do sofá e agitar o seu fim de semana em casa. Eu fico por aqui também em casa e se puder, fique você também. Mirna Abreu para a TV Câmara Campinas.